Nesta vida que eu levo não tem jeito Sofro por não ter direito em você, meu grande amor Ao seu lado fui feliz por pouco tempo Finalmente o sofrimento me acompanha em seu lugar Neste jogo eu entrei para vencer Mas veio me aparecer, quem sabia mais que eu Ele mesmo conseguiu ser vencedor E eu fui o perdedor de tudo que era meu Ele mesmo conseguiu ser vencedor E eu fui o perdedor de tudo que era meu Quantas vezes em seus lábios eu beijei Quantas vezes te abracei e acariciei também Muitas vezes vi você nos braços meus Fazendo juras a Deus que me amava também E hoje isso não pertence a mim Você não gosta de mim Vive ao lado de outro alguém Não duvido que por Deus fui esquecido Vivo num mundo perdido Sem carinho de ninguém Chego a pensar que este mundo não é meu Este mundo é todo seu E que alguém quer viver bem Não duvido que por Deus fui esquecido Vivo num mundo perdido Sem carinho de ninguém Vivo num mundo perdido Vivo num mundo perdido E aí